Se prepare que esse mês temos uma novidade incrível nesse canal E no Falar Ideado também Em breve Qual que é? A mudança Eles só falam isso e não falam mais nada Pois é Agora vamos ver coisas satisfatórias Porque é muito bom ver coisas satisfatórias Tipo um monte de pimentão colocado perfeitamente Gente, eu era uma pessoa que eu não gostava de comer pimentão Hoje eu sou a pessoa que como pimentão e ainda gosto, principalmente com peixe Comentário aleatório do dia Mas você também, vai O Gabriel também não gostava Eu odiava comer pimentão Agora eu sou a pessoa que vai no mercado e escolhe pimentão Fica comparando Será que esse pimentão tá melhor? Hum, acho que esse Olha esse bolo Nossa, isso é um pudim? Ele é perfeitamente De uva Liso Minha! Gente! Que que é isso? O cara é o mago da bicicleta Olha lá Como é que faz isso? Mas é viciante ficar olhando, né? Chega, próximo Mas eu gosto Olha lá que manobra legal Bem louco Hambúrguer Ele tá lisinho Nossa, olha que casquinha Lisinha Sem nenhum gergelim em cima Gente, eu tô com fome Vamos pedir um lanche? Vamos? Mas tem sopa pra fazer na geladeira Você me eludiu Por um segundo eu tive uma pontinha de esperança Dá pra comprar Tipo lanche e sopa Lanche e sopa Lanche Já entendemos Sopa Sopa não é janta Ah, encaixou Ah, organizando as coisas Olha que legal Eu gostei desse funil Eu preciso de um funil Eu quero um funil desse Ele é dobrável Eu preciso de um funil na minha vida Eu preciso de um funil Olha essa gaveta de tempero Olha os leitinhos na geladeira Que legal É tudo organizado Tudo Por que é tão prazeroso ver essas coisas? Eu não sei Alguém enchendo o pote de açúcar de açúcar E a gente fica assistindo Fazer isso na sua casa você não quer, né? Só ficar assistindo Ah, perfeitamente Caramba, olha essas cores Parece até uma foto Mas é uma foto Resultado Mas é uma foto O que foi? Pernalongo? É Mata Cadê? Ai Pegou? Não, voou Nossa Assombra perfeitamente Olha isso Como é que a pessoa tá andando na rua e nota isso? Sei lá, ela olha Opa Vou tirar uma foto Porque tá muito delicinha de olhar O que é isso? Ah, tirando Nossa, vai rodando Vai rodando, Manu É tipo um fio de telefone Manu, não para Ele tá arrancando uma lasquinha de madeira E a lasquinha Uuuu Já viu uma dessas de chocolate? Já Ai, que vontade A gente tá com fome Gente, é 8h34 da noite Eu não jantei ainda E a Manu Veu uma lasca de madeira E tá vendo chocolate Só vejo comidas Olha essa seta Pode ser uma mostarda Caramba Olha que legal É assim que se faz setas? Parece que é Mas isso é uma seta no chão? É uma seta no chão É exatamente o que você tá vendo Eu achei que ele tava fazendo Tipo aquelas placas de trânsito No chão? É Como fica? Vai, tira Tira Ah, não é possível Aqui Não tira Chega o final do vídeo E não tira Tinha que tirar Isso é maldade Caramba Eu só imagino Alguém andando no mercado Pegando tipo essa Porque tá mais bonita É, porque tá mais bonita Aí todas caindo Olha tijolos Perfeitamente o tijolo está colocado Vamos fazer umas construções? Não, eu só quero ver Olha lá Um mousse assim Sabe aquele docinho? Tá vendo comida no cimento Na lasca de madeira Tá cheio de fone Ah, perfeitamente Olha Não sei quando vai passar o aspirador E não encaixa E não cabe nos lugares Ou às vezes tem um cantinho Que não importa quanto você mexa no aspirador Não dá pra passar lá Pior que o aspirador O que? Rodo Ai, que ódio Rodo Você também tem essas aflições? Se inscreva aqui no canal pra gente saber E se você já é inscrito, curte É um banco de ca... Nossa, que banco sujo Eu preciso fazer isso no meu tapete Nossa Nossa Olha que legal Tá ficando tudo limpinho Banco vira outro banco Limpeza Que é tão bom assistir esses vídeos Mas você ir lá lavar não quer Que isso? Eu nunca vi um ovo fazer assim Ah, ela tá separando a clara da gema Nossa, eu tenho um negocinho que faz isso Mas eu nunca pensei de fazer assim Olha lá Pode fazer assim Parece muito mais divertido Hum, ovo em fritinho agora Parece um peixe, né? Sabe quando você pega um peixe na mão? Ui, ui, ui Chega! Uuuu Nossa Que legal Não vai cair uma gotinha na tomada? Nossa Por que que ver um cara pintando a parede é tão bom? Imagina, cai nos últimos segundos Uuuu O que que é isso? Ai, um sorvetinho Olha lá, ó Sabe aquelas casquinhas? Uma casquinha Para de ver comida em tudo, Manu É que agora há pouco a gente gravou É bolo ou não é? Agora olha Agora tudo é comida É massa de parede ou é casquinha? Uma canoa Uma canoa? Ele tá molhando uma canoa Um caiaque Uuuu Nossa, que madeira bonita Eu não sabia que era de madeira Eu preciso de uma canoa Só pra deixar ela encher de pó E depois limpar a canoa A priminha queria uma canoa Eu quero a canoa Olha Ai, Manu fala Isso é gelatina? É de comer? Ah, isso aqui é de comer Isso aqui é de comer Panquequinha Como que tá do outro lado? Vira, 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 vira Não vai virar Nossa, que ódio É um vídeo de três segundos Que o cara fica tentando girar E ele fica repetindo e não sai daqui Carro com neve Rodinho Ai, eu acho esses rodinhos de pia mó legal A melhor coisa de lavar a louça Não é lavar a louça É o final É o final Que você passa o rodinho na pia assim, sabe? O que raios é a mudança que vai chegar em agosto? A gente já tá em agosto Calma A gente vai revelar que mudança é essa No próximo sábado a gente vai te contar Se preparem 13 de agosto É só isso Fica a curiosidade Fica a curiosidade aí Enquanto isso Assista esse vídeo aqui E se inscreva no canal É isso com Bluminhas